Ele é sangue, porra Tipo um gão, porra, o que era tão E aí, tchujota E aí, tchujota Tá ligado, né, porra Quando ela viu o DJ Ela entra em desespero Tá viu como o moleque é bom e como ele não tem segredo Se é que segue esse vulcão Não tem segredo Tá por aqui, era pução de cabelo, tá pingando a bunda e nem guarda no trelo Tá por aqui, era pução de cabelo Tá pingando a bunda e nem guarda no trelo Tá por aqui, era pução de cabelo, tá pingando a bunda e nem guarda no trelo Sa品, 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 sa品 Bouto, ta pingando a bunda Vamos lá e vem Vai, vem Vai, vem Vai, vai, vem Vai, vai Vai, vai, vem Ela entra em desespero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.